Começando o desfile da União do Parque Curicica, Priscila, fica à vontade, quando você tiver essa informação do que aconteceu exatamente com o último carro, pode chamar a gente, enquanto a União do Parque Curicica está entrando aqui na avenida, ainda nem começou o desfile, ok? É, eles estão na armação, a ficha técnica da escola vai sendo lida para o início do desfile, né? E aí o desfile já está autorizado, enquanto isso o pessoal se diverte, olha, na Intendente Magalhães. E olha a comissão de frente, bem interessante, elas representam as bonecas, elas representam as bonecas feitas de tiros de pano. Mas parece que a Priscila já está sabendo o que aconteceu com o carro da União de Maricá, vamos lá. Mônica, oi Fernando, olha, segundo integrantes aqui da escola, foi um problema na direção interna do carro mesmo, na condução do carro, que deu esse problema durante todo esse percurso aqui na Intendente Magalhães, mas eles quiseram dizer aí que durante, no meio, já foi consertado e que agora já está tudo bem, mas foi um problema aí na direção mesmo, na condução do carro. Obrigado, Priscila, os nossos comentaristas acertaram na mosca, né? Bacana. Bem, a gente vê uma imagem da comissão de frente, a Mônica falou sobre isso, né? A questão das bonecas, os nariz negreiros, e aqui no Brasil, na década de 80, a artista e artesã Lena Martins inicia a confecção dessas bonecas, sendo usadas hoje para concientizar sobre questões de racismo, liberdade e ecologia. Ludmila, vem uma comissão de frente bonita aí, olha só. Bonita e muito original. Eu vejo ela muito original. Pessoal animado, hein? Pessoal animado. Esse pessoal é forte, né, cara? 5 e 16. Esse pessoal é forte, né? Já é domingo, certo? É o reflexo do enredo da escola anterior, alegria. É verdade, é verdade. Muita alegria. Eu diria que é o seguinte também, né? Como ontem a gente teve uma série de problemas por causa da chuva, o pessoal estava com aquela coisa retraída, né? E agora o pessoal veio para a pista e continua o movimento, é intenso aqui, gente, no Entendente Magalhães. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! É isso aí gente, vamos lá, alegria total E foi o esquenta, hein? A carrela popular da Intendente Magalhães, saudações da Tricolor de Jacarepaguá Aguardamos 26 meses para a chegada desse momento tão significativo para cada sambista Neste período nos despedimos de pessoas queridas que se fazem presentes como estrelas Que intercedem pela nossa agremiação União do Parque Curicica, como o verso de seu samba exaltação diz Quando te vi me apaixonei E quem não se apaixona por você Que tem em sua história 10 anos de desfile na masquete de Sapucaí Com enredos críticos Agradecemos a incansável presidente Lohane Rosa E a presença do nosso patrão Eduardo José Por esse belíssimo carnaval Vamos juntos, família Curicica Cantar mais uma vez Lembrando aí uns dois anos de pandemia Só mais um pouco que minha voz Para todos nós E aí é uma maneira também de botar o astral lá em cima, né? Agora vem com tudo a Curicica Chegou a nossa hora Alô minha velha guarda Alô minha diretoria Alô minha bateria Alô meu mestre de bateria Alô rapaziada Obrigado a todos vocês Alô Escobar Obrigado pela moral, meu irmão Você é parceiro Alô Pablo Obrigado pela presença Alô meu mestre de bateria Vamos cantar Chegou a nossa hora Sou eu Que trago a força da união Sou eu Sou por isso e eca Sou paixão Amor perfeito Dentro do peito Meu coração é de color Que não tem jeito Sou eu Sou eu Que trago a força da união Sou eu Que trago a força Sou por isso e eu Sou por isso e eu Sou por isso e eu Que trago a força da união Que trago a força da união Que trago a força da união E não tem jeito Agora sim, é a Vera A União do Parque Curicica Manda avisar Se liga Jacaré Paguá Caló Família Curicica Caló Família Curicica Coração azul, vermelho e branco Foi a escola que está demorando mais A iniciar o desfile de hoje A Baiovi A Baiovi Hoje a puricica tem xire, xire, xire Esse canto precioso Meu bem Erei, erê, erê, salve as reais A Baiovi Erei, erê, erê, salve as reais A Baiovi Encontrar a Itáfrica Erei, erê, erê, a África Ache a minha manhã Cantada e a arsa de uma dança Existe! Existe! A Baiovi A Baiovi A Baiovi A Baiovi Aí na sua tela, comissão de frente, raiz africana. Esse é o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, o Cadu e a Bárbara. Estão belamente trajados. Eu acho que é uma das roupas mais bonitas que passaram por aqui, riquíssima. Muito bonito mesmo, Lúcia. Maravilha! 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 Cheia de brosa encantada, desse tipo de pano que retalha o coração. No tempo que o tempo assombreva, de dó em dó eu faço a minha paz. Hoje é hoje no lençol ritual. Viva a mulher preta do terreiro, é pra ir lavareira, capuz ancestral. Carlos Eduardo e a Bárbara, mais conhecido como Cadu, Bárbara, porta-bandeira do Veragouro, é a terceira porta-bandeira. O Carlos do Cadu é o segundo mestre de sala do Ensino da Hora e são os primeiros aqui hoje. Mestre, vê que você fez um sinal pra ele. A capa dele tava dando problema lá, tava arrebentando. Uma família mesmo, né? E a roupa lindíssima, né? E tem uma galera conhecida, né? A banda da selva. Um pessoal aí conhecido. E a África! Mas cheguem as baianas, cantando a herança de Ubatala. Resistem ao que trova encantada. Uma tela aí pra quem tá assistindo, Cadu, Bárbara. Felizes, roupas Roupa lindíssima E a capa do Cadu Tá dando um pouquinho de problema Pra ele, a dança Entrou debaixo da bota Perigoso pra caramba Tomara que ele consiga Isso pode perder ponto? Em algum instante sim Se o jurado achar que aquilo deu problema Vai perder ponto Aqui em frente a nossa cabine Aqui é a Bárbara Shell Bárbara Shell deu um santo Lá na Grande Rio, caiu Ficou famosa Ficou famosíssima Capítulo da história dos filhos Tem um vídeo aí famoso Dela aí rodando Que ela cai lá na quadra da Grande Rio Aí todo mundo diz que tava dando Exu Bárbara e Cadu Lindos 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 Sorrisar, sorrir no olho Isso que tá faltando Expressão de felicidade Aquilo que você comentou antes Esse momento de cortejo O Cadu já é um cara antigo Mais antigo do que eu Se contar no dedo Tá primeiro do que eu A Bárbara e Cadu já é um cara antigo Tá tira Tá tira Se cria a boneca E traz alegria Que tira um sorriso Quando tá tirania Tirando o apeto A prisão virou E assim E assim Surge da saia Fazer da rainha Sobre de audácia Preciosa e tão linda A pequena forma Imenso calor Ah vai eu me tirei Hoje a cor ensina Tirei, tirei, tirei Esse cortejo Precioso Não perderei Ei, ei, ei Se aos águiais Corrisão em coração Ei, ei, ei Se aos águiais Ah vai eu me encontrar Encontrar Raí da africana O horizonte O balanço Ei, África A cheia de as baianas Que o tanto a herança De um batalha Existe a titosa Encantada Que se limpando Que retalha o coração Do tempo Que o tempo Açam pra lá De mal em mal Eu faço a minha avança Hoje a dia O查 e pouco No erroso O urso Viva a mulher Aneta do terreiro É mãe A bandeira Capuz ancestral Onde joal do brasileiro Oxa, oxa, do berço ritual Filho, a mulher preta do guerreiro É mãe, rapadeira, capuz ancestral Tadira! Tadira, se cria boneca E traz alegria E tira um sorriso Contra a tirania Tirando o aperto, a prisão e dor E assim, e assim Suje da saia, mãe da garainha Suprem-me a dança, preciosa e tão linda Na pequena forma de mensagem Bem, vou colocar uma questão aqui à mesa, que é o seguinte Vindo depois de uma escola como Maricá Que levantou todo mundo É um senhor desafio, né? Com certeza, é um grande desafio E talvez eles provocam o senhor Não são propostas diferentes, né? De tema De distância, de escala de samba pra outra Você vê que uma se preparou pra esse momento Que iria o campeonato E houve o problema na alegoria É nítida, assim A distância que a gente vê De fantasia, alegoria Também o hito Deu um salto pro samba Sem lugar, sem dúvida Sem dúvida Beleza, beleza Intérprete Começando a levantar Mulher do Parque Curicíaca O Ronaldo Ilê Um intérprete que já passou pela Imperativa Poudmese E por outras escolas do especial Do acesso É um grande intérprete Ronaldo Ilê Um dos autores Do macaco branco É o diretor de bateria Da filha Isabel Sim, sim Isso aí Macaco branco também Do Ares Vai lá Isso aí Dá um lembrete aqui Você que tá curtindo aqui O desfile Na TV Alerja É o seguinte Ontem passaram 11 escolas aqui Debaixo Sem osso temporal Se você perdeu alguma escola Ou perdeu o desfile Tá tudo lá Nas nossas redes sociais Vai lá E curte O desfile aqui Na Intendente de Magalhães O primeiro dia E o segundo Tá rolando ainda Vamos até de manhã aqui São 14 escolas Passando hoje Pela Intendente Parque Curicíaca É a décima Deixar registrado também O público de casa Que quiserem mandar Alguma pergunta A gente faz Vamos lá povo Vamos interagir Que hora é essa? Já tá amanhecendo Já tá bombando Desde a primeira escola Da tira Da tira Se cria a boneca E traz alegria E tira o sorriso Por bateria Tirando o apego A pegania E assim E assim Surge da saia Vai ver da rainha Subiria audácia Preciosa e tão linda A pequena forma De berço da rua A pai ou me Chirê Hoje a Curicica Tem chirê Chirê, chirê Nesse encontro Precioso Meu presente Pra você Erê Erê, erê Chauve as cinhas A pai ou me Erê Erê, erê Chauve as cinhas A pai ou me Reencontrar Reencontrar A Itaia A Itaia A Itaia A Itaia A Itaia A Itaia O segundo casal de mestres Saiu de porta-bandeira Tá chegando aqui A nossa cabine O Wagner Loba Carolina Nascimento O terceiro casal Daqui a pouco Vai passar por aqui Também É o Juan Vito E a Luiz Cardoso Lindos, lindos, lindos Lívia, rainha de bateria Vila, mãe, é preta do terreiro É mãe, lavadeira Capuz, é incestal Coteiro Tadira Tadira De quem é um Alô, bateria Maravilha Alô, bateria Tirando um apetua A tensão E não E assim E assim Surgem da saia Mãe, é da rainha Subir na alta Essa preciosa E tão linda Não tem nem O amor A mãe ouve Chirê Hoje a policia De Chirê Chirê, Chirê Alô, rádio aqui, Mão Quebra Maravilha Resiste É a A A Música 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 Mega parada, hein? Agora é uma reação imediata, né? O pessoal em casa não está vendo ainda a bateria, mas a proximidade da bateria já faz o pessoal levantar da arquibancada, né? É a puntação, né? É o coração de tudo, contagiante. Música Uma mudança aí na roupa da comissão de frente, né? Impressionante Música 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 Bateria audaciosa. Vamos lá para o sob som da bateria. Olha o México. Música 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 Música